O texto, o capítulo, é um pouco longo, claro, são 24 versículos, eu não vou ler estes versículos, mas se você estiver com a Palavra de Deus na sua mão, eu vou pedir que você acompanhe comigo a leitura de três destes versículos. Três versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeiramente o versículo 4, depois o versículo 9 e depois o versículo 20. Os meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas vão perceber que há uma mensagem da parte de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, há pessoas que estavam vivendo em grandes dificuldades. Eu não poderia me furtar de falar deste tema, por isso essa meditação tem o objetivo de ser uma meditação de consolo, uma meditação que leve o objetivo de a Palavra de Deus à sua casa. Eu não sei como você está, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua família, e talvez nós tenhamos pessoas que nos assistem com dúvidas, com suspeitas até, de terem contraído o vírus. Nós estamos falando, claro, da Covid-19. E por conta disso, pensemos aqui na Palavra de Deus, então. Está escrito na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. O que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Nós vamos falar sobre isso. O outro versículo, o 9, estou lendo na versão King James. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos, e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. E o outro versículo, versículo 20. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Bom, eu quero falar nessa breve meditação, nessa manhã, nesse dia, porque isso passa agora ao vivo, esse vídeo passa ao vivo, mas ficará gravado nas nossas plataformas. Provavelmente muitos assistirão em outros horários. Eu quero falar sobre três coisas. Que nós fomos confortados por Deus, para que possamos confortar outros. Outra coisa que eu gostaria de falar. Nós devemos confiar apenas em Deus, tão somente em Deus. E a terceira ideia que eu gostaria de trazer nessa manhã, é que aqueles que confiam em Deus, eles reafirmam as promessas de Deus. Então, primeiramente, nós fomos consolados. Vamos entender o que é esse consolo? Para confortar outros, na hora em que eles passarem por aflição. Depois que nós temos Deus para confiar. A palavra de Deus diz que somente Ele é confiável, acima de qualquer coisa. E também, que se nós confiamos em Deus, se confiamos em Deus, então não há outra alternativa a não ser reafirmar as suas promessas. Vamos pensar, então, nesse texto, à luz dessas três ideias? Eu quero lhes dizer uma coisa. Este capítulo revela verdadeiramente, como poucos outros, o que Paulo pensava, o que o apóstolo pensava. O que se passava no coração de Paulo? Neste capítulo, ele conta sobre os seus sofrimentos. Eram muitos. Ele admite os seus temores neste capítulo. É o apóstolo Paulo, falando dos seus sofrimentos, admitindo as suas angústias, e mais, meus queridos, contando sobre os seus fracassos. Sabe, isso é muito importante entender isso, porque aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que meditam na palavra de Deus, que compartilham a palavra de Deus, são todos homens e mulheres. Ele era Paulo, um homem de alto reconhecimento em toda a região. Ele já havia iniciado várias igrejas, mas quando ele conversa com os amigos dele, da igreja de Corinto, não é um semideus falando. Não é alguém acima das circunstâncias. Não é alguém intocável. Ao contrário. Na verdade, ele começa a falar sobre as suas dores, as suas dificuldades. E eu sei. Então, parece que a resposta é, vamos buscar em Deus, vamos entender, porque também passamos por essas aflições. Então, esses versículos nos ajudam. O capítulo 1 da 2ª Carta de Paulo aos Coríntios nos ajuda demais. Mas eu estou ressaltando 3 versículos do capítulo, embora eu vou falar sobre o capítulo todo, porque a nossa forma de expor as escrituras, a nossa maneira, o nosso método, é sempre pregação expositiva. Então, nós buscamos o que o texto quer dizer, o sentido do texto para a época em que ele foi escrito. procuramos entender as ênfases dele para ficar mais fácil, para comunicar para o presente, para nós, no nosso dia, e então aplicar. Esse é o sentido da nossa passagem. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse capítulo, por muitas vezes, nove vezes, Paulo usa a palavra consolação. Por nove vezes, Paulo usa a palavra consolação, conforto e consolação. Então, este capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 24, aparentemente, fala disso, de consolação, de conforto, de cuidado. Nós percebemos que Paulo, quando conversa com eles, as duas coisas que Paulo logo fala, duas palavras muito ricas, ele diz que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Você que está lendo ao meio da revista atualizada, uma versão muito usada por todos nós, presbiterianos, está um pouquinho diferente. Graça e paz vos sejam dada, algo nesse sentido. na King James é ainda um pouquinho mais claro. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. São duas palavras importantes, cáris e xalão, nós usamos muito esse termo de cumprimento, xalão, xalão Adonai. Paulo, veja, Paulo vai falar dos seus sofrimentos, das suas lutas e até mesmo dos seus fracassos, mas isso não retira do coração de Paulo o desejo de que Deus cubra aquela igreja com a graça e com a paz. Ele louva a Deus, louvado seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Mais duas palavras importantes que Paulo usa aqui na carta aos coríntios, é misericórdia e coragem, misericórdia e consolação. Então, Deus das misericórdias e das consolações. Por que será que Paulo invoca essas coisas à igreja de Corinto? Eu estou dando o contexto para você, estou dizendo que ele estava passando por aflições, passando por grandes dificuldades. Por que ele fala isso? Bom, no versículo 4, então, que é um dos nossos tópicos, um dos nossos três tópicos, parece que ele explica. Nós estamos procurando fazer uma exposição bíblica, de 2 Coríntios 1, 1 a 24. Eu vou repetir isso algumas vezes, porque alguns irmãos vão se achegando aos nossos canais de mídia e eu quero deixá-los informados sobre o que nós estamos fazendo aqui na Igreja Presenteriana da Lapa nessa manhã. Veja o versículo 4, então. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passaram ou passam ou passarem por aflições. Meus queridos irmãos, a maior bênção que nós recebemos, a maior de todas, de todas, foi a salvação em Jesus Cristo. A salvação muda uma pessoa, a salvação transforma uma pessoa. Pense comigo, Paulo estava falando das suas aflições, mas ele estava influenciando a Igreja de Corinto, ele estava encorajando a Igreja de Corinto e ele estava conclamando a Igreja de Corinto a encorajar outros. os sofrimentos da Igreja de Corinto e das outras igrejas plantadas ali entre a primeira, segunda e terceira viagem de Paulo eram muito grandes. Pequenos núcleos formados às vezes em casas, às vezes em algum local público cedido por alguém, igrejas muito pequenas diante da pressão e da opressão natural de outros de outras estruturas, como por exemplo o judaísmo, como o helenismo e como o romanismo que tinha poder de polícia inclusive, né? Lá nascia uma pequena igreja cristã, irmãos nossos daquela época duramente perseguidos, nós temos isso quando Paulo escreve aos tessalonicenses e valoriza neles como eles deixaram de adorar aos ídolos, aos deuses criados e se voltaram para adorar e servir o único Deus vivo, pensemos, dificuldades muito grandes, muito grandes mesmo, dificuldades mesmo, nós estamos vivendo um tempo de uma ameaça mortal, eles viviam também um tempo de uma ameaça mortal, não era um vírus, mas eram espadas sibilantes, eram coturnos batendo nas portas, estourando as portas dos cristãos, eram perseguições, cristãos andando pelas ruas para se encontrarem com outros, para se fortalecerem, para viverem a mutualidade da fé, mas eram atacados, muitas vezes mortos mortos, sim, a história mostra isso, por conta disso, Paulo estava no centro, no epicentro das perseguições, dos ataques, das difamações, das calúnias, então, se há uma pessoa que pode dizer eu sei o que é o sofrimento, é Paulo, e ele usa essa palavra, ele diz, olha, os sofrimentos que eu vivo tem função nessa história, porque nós sofremos para encorajar outros, nós, com o encorajamento que recebemos, encorajamos outros, a salvação que recebemos, eles fazem um trabalho, olha só, os versículos 5 até o versículo 8, eu não vou ler os versículos, obviamente, mas vou falar deles, se você tiver a palavra de Deus na sua mão, dá uma olhada comigo, eu estou meditando aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, falando sobre encorajamento, consolação, falando sobre como Paulo entendeu que deveria agir em meio a tantas aflições daquele tempo, primeiramente, porque fomos consolados por Deus para consolar outros, Jesus disse que nós seríamos consolados, meus queridos, e nós fomos consolados, ele disse aos seus discípulos, quando eu voltar para junto do Pai, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo é o consolo para nós, no Catecismo Maior de Westminster está escrito que o Espírito Santo aplica o sacrifício de Cristo às nossas vidas, é por causa do Espírito Santo que nós sabemos que somos salvos, é por causa do agir do Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo, é que nós entendemos que fomos salvos, veja, tudo isso aconteceu como um ato de consolo, de conforto, de encorajamento de Deus, veja o quanto Deus está fortalecendo o seu povo, e Paulo diz isso aqui, nessa passagem, eu estou no primeiro tópico, que nós fomos consolados para consolar outros, nós fomos confortados para confortar outros, nós fomos encorajados para encorajar outros, Paulo diz, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo, eu sei que é meio paradoxal isso que eu vou dizer agora, mas meus queridos irmãos, o cristão precisa saber que ele vai sofrer por causa de ser cristão, e nestes momentos muitos cristãos estão sofrendo no mundo porque mais uma vez pessoas estão caluniando a nossa crença, nossa forma de adorar a Deus, mais uma vez pessoas estão dizendo onde está Deus nessa hora, cadê o Deus dos cristãos nessa hora, e nós vamos sofrer muitas outras angústias ainda, obviamente por causa dessa situação, no entanto a palavra de Deus diz quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós, então não temamos nunca o sofrer por sermos cristãos, ao contrário, oremos por coragem, oremos por ousadia, oremos para que o Senhor nos dê a palavra certa para viver, Paulo diz, olha, a gente pode estar, no versículo 6, a gente pode estar sobrecarregado de aflição, no entanto, mesmo esta sobrecarga é para encorajamento e salvação de vocês, veja o versículo 7, temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento, olha, a questão de Paulo ter sido salvo, ter sido confortado, encorajar os outros, pregar a salvação para os outros e ver Cristo operando na vida dessas pessoas era para ele um encorajamento, veja só, Paulo diz ainda no versículo 8, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, olha, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos, bom, eu estou na primeira parte, agora já vou para a segunda parte, estou falando sobre o Deus que guarda o seu povo nas aflições, estou falando na perspectiva da vida de Paulo, o que Paulo passou e Paulo conta neste capítulo que é o segundo que é o primeiro capítulo de segunda aos coríntios, Paulo conta, Paulo pode falar de sofrimentos porque ele diz vocês sabem o que nós passamos na Ásia, meus irmãos, se nós temos algum conhecimento das viagens de Paulo, de Barnabé e de Paulo e depois de Paulo, Silas e Timóteo, olha, nós podemos alcançar com o pensamento o que esse homem estava falando, Paulo foi convidado por Barnabé, saíram, fizeram a primeira viagem, entraram em Listra, Derbe, ali na Ásia Menor, começaram a procurar sinagogas e usavam desse instrumental e pregavam o evangelho, Paulo tinha a intenção de levar o evangelho aos judeus, o seu povo, mas tão logo eles começaram a falar de Jesus Cristo, que Deus havia enviado Jesus Cristo só pelo fato de eles tocarem no nome de Jesus Cristo, eles começaram a ser perseguidos, apedrejados, açoitados, e então eles terminam a primeira viagem, eles carregam as marcas do sofrimento de Cristo quando eles entram em Antioquia, Jerusalém, passa-se algum tempo e novamente Barnabé convida Paulo para fazer uma viagem de confirmação às igrejas, diz a palavra de Deus, eles têm uma pequena divergência de opinião por conta de levar João Marcos ou não, Paulo não queria levar João Marcos porque ele havia deixado a equipe na primeira viagem, então Barnabé e João Marcos vão para Chipre, a ilha de Chipre, e talvez tenham permanecido lá, mas Paulo sobe por terra e encontra Timóteo em um determinado lugar no caminho, circuncida Timóteo e eles vão confirmar as igrejas que eles haviam plantado, novas perseguições, novas agressões até o momento em que Paulo está na região de Troadi e o varão macedônio diz desce a Macedônia e nos ajude por favor e Paulo entra na Ásia Menor quando chega na Ásia Menor o terreno da Ásia Menor é o terreno de idolatria idolatria grega idolatria egípcia das maiores idolatrias é o paganismo as ameaças de Paulo são o judaísmo que está lá que não aceita Jesus Cristo o romanismo que está lá que tem a pressuposição interna de que de que César deveria ser adorado e o helenismo obviamente com todos os seus deuses Diana dos Efésios a deus Artemis Zeus idolatrias claro mas eram cosmovisões daquele lugar no entanto é neste lugar que Paulo começa a plantação das igrejas é neste lugar que começa a brilhar luz para os gentios não sem perseguições não sem opressões é disso que ele está falando no versículo 8 vocês sabem das aflições pelas quais nós passamos na província da Ásia província da Ásia província da Acaia em todos os lugares eles enfrentaram grandes aflições risco de vida um risco de vida iminente um risco de vida muito presente bom a segunda coisa que essa passagem nos mostra eu estou trabalhando aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 1 versículos 1 a 24 mas não estou lendo todos os versículos estou enfatizando três deles o versículo 4 que eu acabei de ler que fomos consolados para consolar e o versículo 9 que diz de fato esperávamos morrer mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos é ou não é que este versículo parece ter uma aplicação muito forte para o momento em que estamos vivendo é ou não é de fato esperávamos morrer mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus eu quero resumir isso da seguinte maneira eu gostaria de falar ao seu coração minha esperança é que a palavra fale ao seu coração os versículos 8 a 11 dizem confia somente em Deus neste momento as autoridades estão cumprindo um papel adequado elas tem que fazer isso é o certo fazer isso elas dizem fica em casa elas dizem em todas as línguas em inglês stay home em italiano resto a casa em espanhol tu queda e tu caça bom nós poderíamos escolher todas as línguas os alemães os holandeses os japoneses todos estão dizendo fica em casa fica em casa além vem disso numa providência que é mais forte ainda do que ficar em casa naquele o único que como diz a palavra até ressuscita mortos veja como Paulo trabalha essa questão ele diz assim olha nós vivíamos um perigo mortal está no versículo 10 ele nos livrou e Paulo diz mais nós poderemos sofrer outros perigos mortais mas no que eu creio que ele nos livrará porque diz o versículo 10 nele depositamos a nossa esperança ele é quem continuará nos livrar neste momento as autoridades estão em busca de ou de uma vacina ou de alguma medicação de de formas de medicação para atenuar o sofrimento e eu eu tenho grande esperança nisso eu creio que eles vão encontrar mas ainda assim a nossa confiança precisa estar em alguma coisa além da vacina além de ficar em casa além da higiene básica que precisamos ter nós precisamos confiar em alguma coisa que está além das nossas condições principalmente você que nos assiste nesta manhã e que talvez não não tenha ainda compreendido ou alguém não tenha pregado ainda a você dessa maneira e você está confiando em você está confiando na sua higiene está confiando naquele que vai cuidar da da questão da saúde da vacina está confiando no procedimento de isolamento eu preciso dizer isso a você você precisa confiar em alguma coisa maior do que isso você precisa confiar naquele que pode ressuscitar mortos você precisa confiar nisso você não pode confiar só em você ou em outros Paulo viveu isso Paulo viveu as ameaças de morte de maneira literal isso havia acontecido ele diz olha eu não estou inventando essas coisas vocês conhecem a minha história vocês sabem o que eu passei vocês sabem os riscos que eu passei mas por que vocês me veem aqui porque eu confio em Deus ele me livrou e se ele nos livrou daquele perigo mortal nos livrará de outros também e sabe como Paulo interage com os coríntios nesse caso Paulo diz eu sei que nós estamos juntos nisso eu sei que vocês têm orado por nós e muitos darão graças porque Deus em sua bondade tem respondido há tantas orações em nosso favor olha Paulo está falando que se pode sim confiar em Deus que nós podemos sim confiar em Deus ele diz no versículo 12 podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus meus irmãos nessas horas mais difíceis é que a gente percebe o cristianismo que está dentro de nós neste momento nós somos convidados a pensar sobre a fé que nós temos qual é a fé que nós temos a fé que nós temos é a fé do justificado Cristo é o nosso salvador nós vivemos verdadeiramente apesar das ameaças de morte ou nosso coração está desesperado estamos angustiados perplexos desesperados muitos estão desesperados nesta hora esta pregação é para levar esperança ao desesperado no texto bíblico eu não posso inventar eu não posso isso aqui não pode ser uma autoajuda eu não posso dizer a força está dentro de você eu não posso porque não está nem em você nem em mim isso não é uma questão de força humana isso é uma questão do poder de Deus é a única alternativa que temos descansar no poder de Deus Paulo continua a falar olha nós temos que confiar em Deus então eu já estou no segundo tópico de três o primeiro tópico é creia nós fomos consolados o Espírito Santo nos consola creia creia feche seus olhos e diga eu sou eu alcancei essa graça Deus me deu essa graça eu sou um salvo eu sou pecador tudo bem mas eu sou um salvo meus pecados são perdoados em Jesus Cristo por isso você precisa crer em Jesus Cristo fé não é algo para ser depositado em nós ou nos homens fé só tem um sentido Jesus Cristo fé é para Jesus Cristo nós precisamos depositar nossa fé em Jesus Cristo então se fomos consolados não é por acaso fomos consolados para consolar outros fomos encorajados para encorajar outros fomos confortados para levar conforto a outros nós temos nossas plataformas de mídia nós temos as condições de fazer isso nesses dias eu conclamo você cristão espalhe essa notícia da salvação espalhe a maravilhosa salvação espalhe esse não é um momento de desespero esse é um momento de esperança mas tem outra coisa a gente só consegue viver essa esperança confiando somente em Deus olha quando eu digo somente é porque a palavra somente tem muita importância tem a ver com exclusividade e eu vou contar uma pequena história para ilustrar isso em determinado momento Josué estava com as doze tribos de Judá e eles estavam prestes a entrar em Canaã Jericó era quase visível aos olhos estava logo ali depois do Jordão mas em determinado momento Josué diz para o seu povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Josué quis que eles se santificassem que se lavassem literalmente ali no rio e então Josué em determinado momento pensa com eles quem nós servimos quem são os deuses que nós servimos quem vocês querem servir vocês querem servir os deuses dos vossos pais que ficaram no Egito ou vocês querem servir o quadro que temos Patrícia e eu mantemos esse quadro há muito tempo desde que nos casamos na verdade eu e minha casa serviremos ao Senhor eu sei que quando vai espelhado para vocês claro vai espelhado mas é o que está escrito nesse quadro eu e a minha casa servimos ou serviremos servimos e serviremos ao Senhor foi isso que Josué disse ao povo eu e minha casa serviremos ao Senhor vocês servem quem e eles trouxeram uma resposta interessante e intrigante para Josué eles disseram também serviremos ao Senhor Josué e Josué diz só que tem um problema não vai dar certo não pode servir também ao Senhor Deus não é mais um Deus para ser servido Deus é o único Deus ou não é nenhum eu vou parafrasear o entendimento aqui os príncipes dizem Josué dá um tempinho a gente precisa conversar entre nós os doze os doze cabeças das tribos de Israel se reúnem conversam entendem a palavra de Josué voltam e dizem Josué você está certo nós serviremos somente ao Senhor é a palavra antes ali antes serviremos ao Senhor Josué nós renegamos a nossa idolatria nós não vamos adorar aos deuses que estão da lei de Eufrates aos deuses que realmente é o Senhor eu digo isso numa aplicação prática às nossas vidas meus irmãos e irmãs queridos nós vivemos em um país que precisa de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador muitos estão se apegando a idolatrias neste momento muitos estão fazendo promessas neste momento para outras divindades muitos estão procurando outras formas mas Paulo diz aqui olha quando nós realmente percebemos a tragédia em que estávamos envolvidos sabíamos que íamos morrer somente em Deus eu gostaria de trazer essa aplicação a você tem muita gente nesse momento com medo da morte mas tem muita gente viva em Cristo que está com medo da morte e eu quero pedir a você apegue-se nessa verdade confie em Deus aqueles que confiam em Deus tiveram uma nova vida quem nasceu uma vez só morre duas vezes quem nasceu uma vez só quem nasceu simplesmente da sua mãe como todos nós claro quem nasceu uma vez só morre fisicamente e espiritualmente mas quem nasceu duas vezes nasceu da sua mãe e nasceu do espírito morre uma só vez é essa morte física que temos aqui jamais morreremos espiritualmente vou repetir isso é um pequeno silogismo que lhe ajuda muito você cristão e deixa você que não é cristão com uma preocupação quem nasceu uma vez só quem nasceu naturalmente e não nascer do espírito de Deus vai morrer duas vezes vai morrer fisicamente vai morrer espiritualmente mas quem nasceu duas vezes nasceu naturalmente da sua mãe e nasceu da água e do espírito santo de Deus ou seja nasceu na fé recebeu a vida cristã esse só morrerá uma vez ainda essa morte física que temos mas não morrerá espiritualmente então fica a pergunta você nasceu uma ou duas vezes se você só imagina não fazer uma oração senhor me dá essa vida que o pastor Sérgio está falando aqui nessa live nessa manhã me dá essa vida eu quero ter essa vida eu não quero morrer duas vezes me dá essa vida para que eu vivo eternamente sabe por que? talvez você pudesse pensar de onde ele está tirando isso? eu estou tirando da palavra de Jesus que disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância o senhor Jesus Cristo ressuscitou para que tivéssemos vida ele venceu a chamada morte espiritual ele a venceu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida então você não precisa nascer uma vez só você pode nascer duas uma naturalmente a outra do Espírito quando Nicodemus veio conversar com Jesus Jesus falou disso para ele você tem que nascer de novo ele não entendeu aparentemente não entendeu mas você pode entender pelo Espírito Santo não sou eu que te convenço disso tem que ser o Espírito se o Espírito lhe convencer você entende se o Espírito não lhe convencer você deve estar achando uma loucura o que eu estou falando nós entendemos que você precisa nascer duas vezes uma o nascimento natural a outra o nascimento espiritual para que você elimine uma das mortes da sua vida a morte espiritual a outra que faz parte dos efeitos no éticos do pecado não tem como fazer essa outra nós venceremos só na nossa própria ressurreição mas este é um outro assunto claro você precisa nascer duas vezes para que não morra espiritualmente por isso precisa confiar a sua vida em Deus precisa confiar a sua vida a Deus uma outra coisa importante é a terceira ideia eu estou trabalhando na segunda carta de Paulo aos corintios no capítulo 1 dos versículos 1 a 24 não estou lendo todos os versículos da palavra de Deus estou enfatizando 3 os versículos 4 9 e 20 vou recapitular porque nós temos queridos irmãos nos acessando e precisam saber do contexto os versículos 4 9 e 20 falam o seguinte o primeiro o 4 ele nos encoraja em todas as nossas aflições para o 9 diz de fato esperávamos morrer mas como resultado deixamos de confiar em nós e aprendemos a confiar somente em Deus fomos consolados para consolar temos de confiar somente em Deus e a terceira ideia a última ideia dessa nossa meditação está no versículo 20 pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim e por meio de Cristo confirmamos isso de modo que nosso amém se eleva a Deus para sua glória a terceira ideia é que nós devemos reafirmar as promessas de Deus se nós confiamos cremos que Deus é um Deus de verdade que Deus fala a verdade nós precisamos reafirmar nós nos tornamos expressão espelho da vontade de Deus talvez seja isso que o mundo precise nesse momento que cristãos levem uma palavra de consolo o que nós sabemos disso olhando no texto é Deus quem nos capacita e capacita vocês a permanecerem firmes em Cristo ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito a garantia de tudo que ele nos prometeu meus queridos irmãos se nós olharmos para esse texto nós vamos perceber que Deus nos fez testemunhas da sua salvação da sua graça da sua misericórdia Deus nos capacita e também capacita aqueles a quem nós pregamos a permanecerem firmes na palavra porque eles precisarão disso meus irmãos as promessas de Deus são muito grandes Deus começou a prometer coisas em Gênesis 3.15 quando ele conversando com a mulher ele disse de ti nascerá o descendente de ti nascerá o descendente disse que ele venceria uma batalha épica contra o inimigo de Deus contra o inimigo dos filhos de Deus Gênesis 3.15 tem a primeira promessa nós chamamos de o primeiro evangelho o proto evangelho o começo do evangelho mas Deus não parou a ele Deus foi dando reis profetas sacerdotes todos eles falaram de Jesus Cristo Jesus 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 eles não usavam a palavra Jesus mas eles diziam o Messias virá dentre estes profetas Isaías diz que do tronco de Gessena seria um rebento um renovo viria haveria um reino absoluto Deus comunicou ao povo do antigo testamento através de reis de sacerdotes e de profetas que só existe um Deus mas na plenitude dos tempos ele enviou Jesus Cristo o prometido diz agora podemos crer na sua palavra disse o autor aos hebreus antigamente Deus nos falava pelos pais pelos profetas mas agora nos fala através do filho ele cumpriu a promessa da redenção o próprio Senhor Jesus Cristo disse arrependei-vos porque perto está o reino dos céus em outro momento ele diz o reino dos céus está entre vós em outro momento ele diz o reino dos céus está nos seus corações as promessas foram cumpridas nós não prometemos o que imaginamos quando prometemos ou quando expressamos ou espelhamos a promessa de Deus estamos falando de Deus do Espírito Santo de Jesus Cristo como Salvador nós estamos falando da obra dele é ele que está em missão não somos nós os plantadores de igreja ele é o plantador de igreja não somos nós os missionários Deus está em missão nós somos os auxiliares os anônimos os ajudantes mas como é que nós continuamos a fazer essa obra de proclamação de Jesus Cristo como o Salvador é o que Paulo diz Deus nos capacita e Deus capacita vocês a entenderem porque ele nos identificou como sua propriedade ele colocou em nosso coração o selo do Espírito Santo a garantia a garantia do que ele há um alento há uma esperança então Paulo termina essa meditação dizendo agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Coríntio isto não significa que queremos controlar vocês dizendo-lhes como exercer a sua fé nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria pois é pela fé que permanecem fiéis eu estou trabalhando no texto de Paulo aos Coríntios na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 versículos 1 a 24 estamos no final da nossa meditação já fiz uma exposição do texto nossa preocupação como dizia João Calvino é que os pregadores não podem ser imaginativos eles não podem imaginar alguma coisa e falar tem que falar o que o texto bíblico fala por isso estamos limitados ao texto bíblico falando sobre a consolação de Deus para as horas mais difíceis da vida e neste o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios parece falar de consolo porque inúmeras vezes mais de dez vezes em todo o texto se fala sobre consolo encorajamento se fala sobre consolação a luz da palavra de Deus meus irmãos nós encontramos esta consolação em Deus primeiramente nós fomos consolados para consolar neste momento então cristãos usemos bem nossas formas nossas plataformas digitais nossas networks usemos bem usemos bem nossos relacionamentos familiares usemos bem vivamos como consolados e não como desesperados porque o consolo que recebemos chama-se salvação e a salvação precisa ser testemunhada outra coisa os salvos não confiam em si mesmos nem mesmo confiam nas soluções humanas eles confiam somente em Deus este é o momento para interceder meus irmãos os cristãos precisam levantar a sua voz precisam dizer senhor tem misericórdia de nós não podem fazer isso de maneira tímida não precisam fazer isso de maneira tímida nos nossos princípios de liturgia inclusive tanto nos nossos símbolos de fé quanto nos nossos princípios de liturgia em momentos de calamidade nós devemos nos voltar a Deus em jejum e oração nós devemos nos voltar a Deus com nossos joelhos no chão com nossos corações dobrados nós temos de clamar ao senhor se tem alguém se há alguém que pode fazer alguma coisa por nós é o senhor Deus nós temos de cumprir as nossas responsabilidades nós temos de ter a nossa responsabilidade em relação à higiene nós temos de ter a nossa responsabilidade em relação ao isolamento nós temos de ter a nossa esperança que as coisas ordinariamente aconteçam e se ajustem novamente mas aos cristãos foi dado um privilégio maior crer somente em Deus este não é o momento para crer para depositar a fé em outras coisas este é o momento para crer em Deus o nosso relacionamento primeiro é com Deus nós estamos diante de Deus nós estamos cultuando a Deus e de Deus este é o momento isso não pode se perder nos momentos de maiores aflições que o mundo já teve os cristãos sempre souberam o que fazer buscaram a Deus buscai ao reino de Deus busquem ao reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas disse Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 6 versículo 33 os cristãos não podem olhar para qualquer outra solução antes da solução que vem de Deus só Deus pode trazer a solução confiemos nele a primeira solução que os cristãos tiveram foi para um vírus muito maior do que esse mortal foi para o vírus do pecado o pecado foi perdoado esse vírus foi inutilizado esse vírus foi combatido eficazmente pela cruz eu não estou querendo com isso alegorizar eu estou querendo dizer que se tem alguém que tinha um problema para resolver era a humanidade e o Senhor resolveu este problema e todo o que crê em Jesus Cristo vive e vive eternamente então se nós cremos na salvação nós também podemos esperar no Deus que pode operar situações ordinárias e situações extraordinárias creiamos somente em Deus é a segunda ênfase e a terceira ênfase é que se cremos em Deus então precisa estar na nossa boca o reafirmar das suas promessas se eu e você cremos que Deus cumpriu as suas promessas então nós precisamos afirmar reafirmar é isso o feliz com o que Deus fez na sua vida eu quero te convidar também a vivenciar a bem-aventurança da visitação muito de alegria Paulo fala aqui aos corintios de alegria Paulo também fala de alegria na carta aos filipenses na carta aos filipenses então é magnífico Paulo falar alegraivos outra vez digo alegraivos e nós sabemos como ele estava vivendo aquele momento possivelmente estava preso todos estavam dizendo e agora o que será o apóstolo está preso mas Paulo diz alegraivos no Senhor digo e repito alegraivos no Senhor meus irmãos como encontrar alegria em momentos de angústia como esse porque é a alegria da salvação que nós temos de invocar alegremos-nos no Senhor para vivermos estes momentos tão difíceis nós estamos encerrando essa meditação vou fazer um resumo claro aos irmãos que estão acompanhando desde o início perdoem-me por reprisar tantas vezes mas nós estamos em um canal de comunicação estamos transmitindo essa live por facebook também pelo youtube também pelo zoom nossos irmãos estão nos acompanhando aqui pelo zoom e então estou repetindo porque muitos irmãos estão nos acessando e foram acessando ao longo da nossa meditação explico que a igreja presbiteriana da Lapa como outras igrejas responsáveis com o momento em que estamos vivendo está com a sua sede fechada nós não temos nenhuma reunião pública na nossa igreja nós suspendemos todas as reuniões públicas mas nos nossos horários de culto neste momento e em todos os outros momentos nos domingos às nove horas da manhã e às seis horas da tarde nós estaremos aqui neste canal para pregar o evangelho para falar com os nossos irmãos da nossa igreja nossos grupos e também para falar com todos aqueles que quiserem ouvir uma exposição da palavra de Deus nossos pastores estarão aqui sempre às nove horas do domingo e às dezoito horas do domingo e nessa manhã nós falamos sobre o consolo o conforto a consolação que vem de Deus para os momentos nos momentos mais difíceis falamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo um enfatizamos três coisas a primeira delas é que nós fomos consolados para consolar a segunda coisa é que se fomos consolados mesmo por Deus se o Espírito Santo é o nosso consolador então temos de crer somente em Deus somente em Deus e a terceira coisa que falamos nessa manhã a terceira ênfase é que se nós cremos e confiamos somente em Deus então temos de reafirmar as suas promessas é nesse momento que os cristãos tornam-se os outdoors do mundo se tornam-se a mensagem da esperança a mensagem do consolo cristãos nós temos um ministério vamos nos unir nesse momento em adoração a Deus e em testemunho de Deus nós podemos ter diferenças em alguma questão de fé pode ser meus irmãos mas nós precisamos nos unir nas coisas fundamentais no único e suficiente salvador Jesus Cristo no único Deus a ser adorado na única forma de vivermos que é com o testemunho vivo do evangelho em nós esse é um ponto de convergência esse não é um momento para os cristãos se dividirem os cristãos genuínos se unem adoram a Deus juntos nos momentos mais diferentes mas eles adoram através de Jesus Cristo porque o Espírito Santo lhes falou porque o Espírito Santo lhes convenceu e os cristãos tem uma mensagem uniforme também de salvação ao mundo mas não só uma mensagem proclamativa uma mensagem vivencial talvez nós não tenhamos chegado obviamente não tenhamos chegado ao pico da o pico do problema que está pela frente meus irmãos não nos dispersemos mantenhamos-nos unidos em esperança fortalecendo dentro das nossas casas a fé dos nossos filhos dos nossos familiares é necessário que apareça em nós a fé que nos foi dada pessoas que estão vivendo muito em casa agora precisarão exercitar mais perdão mais paciência nós não estamos de férias nas nossas casas nós estamos isolados mas estamos unidos estamos isolados fisicamente mas unidos na esperança na fé e no amor a igreja presideriana da Lapa está disponibilizando três vezes por semana uma pequena devocional de cinco minutos chamada fé esperança e amor é a nossa contribuição você que nos acompanha quando você vir chegar por notificação aí no seu smartphone no seu computador o slogan fé esperança e amor você vai perceber nossos pregadores estarão expondo a palavra de Deus para levar até você fé esperança e amor esse é o momento para você usar da forma que você puder a sua condição de ser um proclamador do evangelho é isso que é a nossa união nós não somos melhores do que ninguém provavelmente existem outros muito melhores do que nós mas o que pudermos fazer temos de fazer muito obrigado por você estar conosco nós ainda vamos cantar um hino de louvor os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui no Zoom já percebem que eu vou compartilhar a tela com eles e vou escolher um hino um dos hinos mais lindos que eu conheço do nosso inário presideriano é o hino de número 32 a fidelidade de Deus Deus é maravilhoso e nós cremos nele Deus é um Deus fiel o Deus fiel aqueles que estão nos acompanhando você que nos acompanha aqui por nossa plataforma no YouTube e também por nossa plataforma no Facebook vocês ouvirão talvez vocês ouvirão baixinho claro porque está passando aqui no no outro sistema em outra plataforma nossa que é o Zoom mas você ouvirá o Deus fiel se você quiser cantar cante junto esse é um momento de louvarmos ao Senhor de crermos no Deus fiel eu vi que muitos irmãos já escreveram aqui nos nossos chats tanto no Zoom quanto também no YouTube quanto no Facebook eu agradeço muito aos meus irmãos meus amigos queridos eu percebo aqui algumas pessoas que eu conheço de longa data mais de 20 anos muito obrigado por isso louvado seja Deus cantem conosco agora cantemos juntos o hino de número 32 o Deus fiel e logo após nós teremos uma oração e o encerramento deste culto dessa devocional que está sendo produzido pela igreja presteriana da Lapa com autorização do conselho da igreja presteriana da Lapa ouçamos e cantemos juntos este hino eu estou selecionando aqui os meus irmãos me dêem um tempinho só estou selecionando o hino de número 32 queira Deus que dê certo vamos ver acho que vai dar é o hino 32 é o 32 né é o hino 32 é o hino 32 esse que vai passar agora meus irmãos cantemos juntos o Deus fiel o Deus fiel tu és fiel Senhor ó Pai celeste teus filhos sabem que não falharás nunca mudaste nunca faltaste tanto como eras tu sempre serás tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor que aposto e a conversão sem fim tu és fiel tu és fiel que aposto e nos guarda tu és fiel Senhor que eu dás cães e frutos montanhas e mares como as estrelas brilhando nos céus tudo criaste na terra e nos ares para louvá-te Senhor és fiel tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor dia após dia com bênção sem fim tu ame o céu sustenta e nos guarda tu és fiel Senhor e eu assim último estrada cante na sua casa cante junto Senhor tenho perdão tu dás de segurança cada momento me guia Senhor eu por vir aqui trouxe esperança escutarei o seu rico favor que é fiel Senhor que é fiel Senhor dia após dia com bênção sem fim tu ame o céu sustenta e nos guarda tu és fiel Senhor e eu assim amém muito bem meus irmãos muito obrigado mais uma vez Deus os abençoe muito onde estiverem lembremos da carta de Paulo aos coríntios Deus é um Deus consolador fomos consolados para consolar creiamos somente em Deus e se cremos em Deus reafirmemos as promessas de Deus vou fazer uma oração e com a benção do Senhor nós encerramos este momento agradecendo muito a todos os que estão conosco e lhes convidando adoremos juntos se não pudermos nos reunir fisicamente nos reuniremos virtualmente para estarmos unidos espiritualmente oremos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai estamos precisando muito da sua ajuda o Senhor já nos deu o consolo da salvação agora Senhor o mundo em que vivemos está em uma situação dramática algumas nações mais do que outras ficamos imaginando o que será com aquelas nações mais pobres em que os recursos são menores tem misericórdia Senhor Senhor obrigado pela consolação que o Espírito Santo nos dá Senhor aumenta a nossa fé para crermos somente em Ti e Senhor dá-nos coragem para reafirmarmos as promessas do Senhor o Senhor cumpriu todas as promessas dá-nos agora Senhor uma voz testemunhal que o Senhor é fiel abençoa-nos nisso Senhor glorificação ao Teu nome nós não somos nada Senhor e um dia voltaremos ao pó mas enquanto aqui estivermos dá-nos Senhor a condição de dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador o único Redentor ele é o profeta o nosso rei o sacerdote que expiou os nossos pecados e Senhor aqueles que nos acompanham por nossas plataformas digitais aumente também a fé que cada um tem dá-lhes também Senhor uma condição de serem testemunhas vivas da Tua salvação dá-lhes a condição de serem aqueles que levam a palavra de consolação nós Te agradecemos e pedimos por nosso país pedimos por todos aqueles que nesse momento já receberam o diagnóstico positivo da confirmação do vírus pedimos que o Senhor os alcance e chegue onde eles estiverem leva os Teus mensageiros Senhor talvez sejamos nós dá-nos Senhor a condição de levarmos a Tua palavra aqueles que mais precisam nós oramos assim com o perdão dos nossos pecados porque somos muito pecadores Senhor mas o Senhor pode nos salvar pode nos libertar fez isso em nós e pode estar fazendo neste momento com muitas pessoas esta é a nossa oração crendo unicamente em Jesus Cristo nosso Salvador por isso oramos assim e cremos que o amor do Pai e que a graça do Espírito que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com a Tua igreja Senhor hoje e amanhã e para todos sempre amém meus queridos irmãos meus queridos amigos vou encerrar aqui a transmissão então do Youtube agradecendo a todos eu vi aqui muitos comentários muito obrigado aos nossos queridos irmãos também do 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 Facebook muito obrigado Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe